Se você calcula o valor da hora trabalhada do seu funcionário apenas dividindo aquele valor lá no final do mês que você paga pra ele pelas horas que ele tá trabalhando dentro do mês, quero te dizer que você pode estar cometendo aí um grande erro. Porque além desses valores, ou seja, além desse valor que sai do caixa todos os meses e vai pro funcionário, ainda existem outros valores aí que o empresário precisa considerar pra fazer esse cálculo. E saber o valor real de quanto custa o funcionário pra empresa essencial pra que esses valores sejam incluídos aí no planejamento financeiro do negócio. Seja bem-vindo de volta aqui no canal pra mais um vídeo, caso tu ainda não me conheça, eu me chamo Pedro, sou contador aqui da Cury. E bem rapidinho, antes da gente ir pra esse cálculo, não esquece de curtir esse vídeo e de conferir aí se tu já está inscrito aqui no canal, que é pra não perder nossos conteúdos, beleza? Então bora pro cálculo aí que eu vou te mostrar bem direitinho quais são os valores que tu tem que considerar na hora de calcular o custo real aí do funcionário pro teu negócio. Então pra gente começar esse cálculo, a primeira coisa que a gente precisa definir é o salário base do funcionário, ou seja, aquele salário que vai lá na carteira de trabalho, que pode ser ou o salário mínimo ou então o piso da categoria. Ou ainda se o salário que você vai definir pro seu funcionário for acima disso, não tem problema. Pra fins de cálculo, eu vou utilizar aqui com vocês, fazendo de conta como se o meu funcionário, ele fosse ter um salário de R$1.100,00, ou seja, o salário mínimo vigente hoje. Então na primeira parte desse cálculo, a gente vai descobrir quanto efetivamente a empresa tem de custo todos os meses com o funcionário, apenas os valores que saem do caixa, ou seja, sem fazer previsão nenhuma. Então essa é a primeira parte do cálculo. Então vou trazer esses números aqui na tela, vai acompanhando comigo que eu vou fazendo o cálculo aqui com vocês, beleza? A primeira despesa então que a empresa vai ter todos os meses, com o funcionário cujo salário é R$1.100,00, é o INSS. Então pra esse caso, pra esse salário, a alíquota do INSS cobrada é de 7,5%, então que dá R$82,50. O INSS funciona da seguinte maneira, o INSS é descontado então do salário base e ele é pago pela empresa, só que o funcionário recebe o líquido. Então como salário líquido, a gente vai ter então uma despesa de R$1.017,50, que é os R$1.100,00 menos o INSS que é descontado do funcionário recolhido pela empresa. Aí a segunda despesa que a gente vai ter é o FGTS, que é 8% sobre o nosso salário base. Então pra esse exemplo aqui, a gente vai ter todos os meses uma despesa de R$88,00 com FGTS. Então somando FGTS, o salário líquido que o funcionário recebe, e mais o INSS que a empresa desconta do funcionário e recolhe, a gente já tem um custo mensal então de R$1.188,00 pra esse funcionário. Então a gente assinou a carteira dele com R$1.100,00 e eles já nos custam então R$1.188,00. É o valor que vai sair efetivamente do caixa da empresa todos os meses, beleza? Então além desses valores que a gente acabou de ver, a gente precisa considerar também as previsões de despesas que a gente vai ter futuramente. A gente tá falando aí de férias e de 13º salário desse funcionário que a gente tem na nossa empresa. Então pra te explicar um pouco melhor por que a gente precisa considerar mensalmente essa despesa com 13º e com férias, eu costumo dizer da seguinte maneira. Mesmo que a empresa não precise pagar todos os meses 13º e férias pro funcionário, esse funcionário adquire o direito de receber esses valores, né? Então férias o funcionário vai receber efetivamente quando ele solicitar as férias deles ou quando a empresa der as férias. Ou então no caso do 13º o funcionário vai receber acumuladamente lá no final do ano. Mas é muito importante que a gente faça esse cálculo mensal pra não haver aí uma distorção na contabilização desses valores, beleza? Voltando então pro nosso cálculo, ainda considerando o nosso salário base de R$1.100,00, a gente vai ter então como 1 dozeavos de férias, né? 91,67. A gente tem o adicional 1 terço de férias ainda sobre esse valor, de 30,56. E a gente tem o FGTS de 8% sobre as férias e sobre esse adicional também, que dá 9,78. A gente vai ter o décimo terceiro salário também, 1 dozeavos, 91,67. E a gente também tem o FGTS sobre esse décimo terceiro salário, que dá aí 7,33. Então nessa segunda parte do nosso cálculo, a gente tem um total, né, provisionado, ou seja, de valores que o funcionário adquire direito de receber todos os meses. Porém, recebe acumuladamente em outro período, mas que a gente precisa considerar no mês, né, a despesa. Então a gente tem um subtotal aí de R$231,00 com 1 centavo, tá? Então isso também precisa ser considerado como custo mensal do funcionário. E por último, não menos importante, a gente precisa ainda considerar que esse funcionário, ele vai nos gerar mais alguns custos, né, caso a gente venha a demití-lo, né? Então a gente pode pensar assim, ah, Pedro, mas pode ser que ele vai pedir demissão. Então assim, para as pessoas que são um pouco mais cautelosas, né, para os empresários que gostam, então, de se precaverem, digamos assim, com despesas futuras, eu aconselho muito também a levar em consideração esses valores que eu vou passar na terceira parte do cálculo para definir o custo mensal do funcionário, tá? Então caso, né, a gente venha a demitir o funcionário, lembrando então que essa terceira parte só vai existir caso a gente demita o funcionário e ele não cumpra o aviso prévio, tá? Então esses valores, eles vão existir. Então a gente tem um, considerando então um aviso prévio de 1,12 avos, a gente tem um custo mensal então de 91,67, a gente tem o FGTS sobre esse aviso prévio de 7,33, e a gente tem a multa do FGTS, tá? Que é, ou seja, 50% de todo o valor do FGTS que é depositado mensalmente. Então a gente tem 56 com 22. Totalizando então nessa terceira parte do nosso cálculo, mais 155 reais com 22 centavos de despesa, né, provisionada no mês. Resumindo então, se você contratar um funcionário por 1.100 reais, saiba que ele vai te custar 1.574 com 23 centavos por mês, certo? Lembrando ainda que esse cálculo foi feito com base em uma empresa optante pelo Simples Nacional e que ainda podem haver outros valores nessa soma, tá bom? Como vale refeição, vale transportes, horas extras e por aí vai. Daí você deve ficar a tempo e caso esses valores aí venham a acontecer, você deve somar junto ainda nesse cálculo pra saber quanto custa de fato o seu funcionário por mês, beleza? Mas esse cálculo aí já vai te dar uma boa noção, porque só de considerar esses valores provisionados aí de férias, 13º e os encargos sobre isso, já vai ficar bem próximo aí do que você deve utilizar como custo total do funcionário por mês aí pra sua empresa. Agora que você já sabe então calcular o custo real aí do seu funcionário pro seu negócio, basta pegar esse valor total que a gente encontrou e dividir aí pelas horas que seu funcionário trabalha no mês. Aí você vai ter o custo real da hora trabalhada aí do seu funcionário. Espero que esse vídeo tenha sido útil aí pros seus cálculos e qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, deixe nos comentários que isso é muito bom pra que a gente consiga entender aí se o conteúdo que a gente tá criando tá fazendo sentido e se realmente tá sendo útil aí pra você que tá consumindo, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.